Construa seu Dodge Charger de Velozes e Furiosos de Dominique Toretto. Primeira entrega por apenas R$ 4,99. Uma réplica fiel desta autêntica máquina americana com 900 cavalos em seus mínimos detalhes e uma qualidade excepcional. Faceículo em primeiras peças por apenas R$ 4,99. Já disponível no site da Planeta de Agostini.